E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo. Essa é uma respiração guiada, então senta no lugar confortável ou pode deitar também de uma forma que você ache confortável e só segue o vídeo e vamos nessa. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem. Seja muito bem-vindo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL